O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o julgamento do empresário Sérgio Narras, acusado de matar a esposa. Ele deve ser retomado depois do recesso do judiciário. A defesa do empresário quer que o Superior Tribunal de Justiça reveja a decisão da Justiça Paulista, que considerou o crime como homicídio qualificado, por motivo tópio e fútil, e sem chance de defesa da vítima. Sérgio Narras é acusado de assassinar a tiros a esposa Fernanda Orfale depois que ela decidiu se separar. A mulher descobriu que ele, além de ser usuário de drogas, se encontrava com prostitutas e travestis para consumir os entorpecentes. A defesa de Narras alega que Fernanda se suicidou. Ao analisar o recurso na quinta turma do STJ, o subprocurador da República, Mário José Gizzi, foi contra o pedido da defesa. Para ele, a qualificação de homicídio será feita pelo Tribunal do Júri quando o empresário for julgado. Mas a análise do caso foi suspensa por um pedido do ministro Ribeiro Dantas, que quer mais tempo para analisar o processo.